A CIDADE NO BRASIL Estamos começando a negociar agora. É tão fedor, desgraçado. Há muitos anos que o senhor trabalha no circo? Eu sempre fui de circo. Eu nasci lá, né? É tão cheiro ruim aqui, meu Deus. Dona, estou cismado com o seu sapato. Dá uma olhada aí, pelo amor de Deus. Senhor, me dá licença, eu preciso sair. Então foi você, hein? Dá uma olhada na sua botina aí. Não precisa ir lá pra fora, não. Isso aí é coisa que acontece.